Senhoras e senhores, senhoras e senhores, quero ver agora a amiga legal e cantar a Ana Maria Unida. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, quero ver agora a amiga legal e cantar a Ana Maria Unida. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, quero ver agora a Ana Maria Unida. Senhoras e senhores, quero ver agora a Ana Maria Unida. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, quero ver agora a Ana Maria Unida. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ter. Amigos para sempre é o que nós iremos ter. Amigos para sempre é o que nós iremos ter. Amigos para sempre é o que nós iremos ter. Amigos para sempre é o que nós iremos ter. Amigos para sempre é o que nós iremos ter.